Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É uma honra, é uma alegria estarmos juntos para aclamar a Deus e nesta oportunidade fazermos a oração da madrugada. Os relógios marcam 3 horas da manhã no Brasil e nós vamos buscar a Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus nesta madrugada. Soberano Deus, maravilhoso, grande e eterno Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus soberano, Deus de poder, Deus de glória, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus de amor, Deus de poder e Deus de bondade. Oh meu Deus, eu quero oferecer a Ti, Senhor, no santuário da adoração, um louvor sincero, uma oração sincera, meu Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor neste momento para te pedir perdoar nossos pecados, perdoar nossas falhas, perdoar, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas vaidades, a nossa soberba. Perdoar, Senhor, tudo que nós temos falado, pensado ou praticado. Senhor, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela casa, eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem dado a mim e a este irmão. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel em todas as suas obras. Eu te agradeço porque o Senhor é forte, poderoso, grande e soberano Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde, pelos livramentos. Obrigado pela paz, obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem nos entregado. Porque são bênçãos incontáveis, são bênçãos tão grandes, são bênçãos tão tremendas, oh Pai. Que nós não temos palavras, meu Pai, para expressar a nossa alegria. Nós não temos palavras, Senhor, para expressar, meu Deus, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por todo o Seu cuidado, obrigado por todo o Seu amor, obrigado por toda a Sua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Capacita-nos através do Teu poder, através da Tua graça. Capacita-nos através do Teu Espírito. Capacita, Senhor, através da Tua presença. Capacita através do Teu poder, Senhor. Capacita, Senhor, as nossas vidas. Nós precisamos da Sua bondade. Nós precisamos, Senhor, da Sua graça. Senhor, só o Senhor sabe, meu Pai, como está a vida espiritual deste ouvinte. Só o Senhor sabe como está a vida espiritual deste irmão, desta irmã. Só o Senhor sabe como está a vida espiritual desta pessoa. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é a força do cansado. O Senhor é o ânimo daquele que está desanimado. O Senhor, meu Pai, é a coragem daquele que já não tem mais vigor. O Senhor é a paz e a alegria. Há um exército que está clamando ao Senhor agora. Há um exército que está buscando ao Deus vivo. Há um exército que está clamando ao Deus poderoso. Há um exército que está clamando ao Deus de poder e ao Deus de bondade. Que neste momento, Pai, o Senhor toque nesta pessoa. Que neste momento, Pai, o Senhor toque neste lar e nesta casa. Com o Teu poder e com toda a Sua bondade. Toca, meu Pai, na vida desta mulher e deste homem. Senhor, e faz crescer, faz arder a chama do Teu Espírito. Que esta pessoa seja mais forte. Que esta pessoa seja mais corajoso. Que esta pessoa seja mais animado. Que esta pessoa, Senhor, tenha mais força na presença do Senhor. Não deixa, meu Pai, esta pessoa desistir nunca. Não deixa, meu Pai, esta pessoa desistir jamais. O Senhor não nos chamou para covardia. Mas o Senhor nos chamou, Senhor, para darmos frutos. Frutos de santidade. Frutos de obediência. Frutos de temor. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos da Sua glória. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos do Seu poder. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos para o Teu nome ser glorificado. Senhor, opere em nós. Senhor, opere em nossas casas. Senhor, opere em nossas vidas. Senhor, que a nossa vida seja preenchida pelo Teu Espírito. Que as nossas palavras, que o nosso andar, que o nosso falar. Tudo, Senhor, que partir de nós, seja um fruto para a Sua glória. Seja um fruto, Senhor, para o Teu nome ser glorificado. Seja um fruto para o Seu nome ser louvado. Senhor, lava o nosso coração. Tira dos nossos corações todo o restingo de raiva. Todo o respingo de ódio. Todo o respingo de ira, de rancor. Meu Deus, lava o nosso coração. Que o nosso coração seja puro. Que o nosso coração seja limpo. Que o nosso coração seja renovado. Que o nosso coração seja forte. Que o nosso coração seja, meu Pai, um coração segundo o coração de Deus. Um coração disposto a Te obedecer. Um coração disposto a Te honrar. Senhor, vem operar em nós. Vem abrir, Senhor, os caminhos para esta pessoa espiritualmente. A Tua palavra diz, meu Pai, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Que esta pessoa, meu Pai, possa cumprir o Teu propósito com muita sabedoria. Que esta pessoa, meu Pai, seja uma árvore frutífera e que dê muitos frutos para a Sua glória. Senhor, há aqueles que não conseguem se colocar de pé. Há aqueles que estão fracos. Há aqueles que estão desanimados. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Nós Te pedimos neste momento, Pai, fortaleça esta família. Fortalece, Senhor, esta casa. Fortalece, Senhor, este lar. Fortalece, Senhor, toda esta família. Aonde quer que esta pessoa estiver. Aonde quer que esta pessoa for, Senhor. Vá na frente dela. Vá nos caminhos dela. Vá diante dele. Vá diante dela. Livrando o Senhor e protegendo de toda maldade. Livrando o Senhor e protegendo de todo mal. Senhor, se há alguém que está emmacumbado. Se há alguém que está enfeitiçado. Se há alguém, meu Pai, que o diabo contou os seus dias para destruí-los. Pai, que neste momento o Senhor realiza a sua obra. Neste momento o Senhor cumpra, meu Pai, um propósito extraordinário. Na vida dessa pessoa, levante este homem como missionário para levar a Tua Palavra em outros países, em outras nações, em outros municípios. Senhor, nós te pedimos neste momento, levante esta mulher para ser um canal de bênção na sua casa, na sua família. Senhor, nós te pedimos neste momento, Pai, opera na vida de cada um. Opera, Senhor, em cada lá. Opera em cada casa. Opera, Senhor, em cada família. Que as portas do inferno, Senhor, não prevaleçam contra esta pessoa. Que as portas do inferno não prevaleçam contra esta mulher e contra este homem. Mas que o Senhor com o Seu poder os levante. Que o Senhor com o Teu poder os fortaleça. Que o Senhor com o Teu poder os renove. Que o Senhor com o Teu poder capacite a todos que estão orando agora. Abre os olhos espirituais desta moça. Abre os olhos espirituais deste rapaz. Abre os olhos espirituais desta pessoa, Senhor, que está orando agora. Tirando os obstáculos da Sua frente. Tirando os obstáculos diante dele e diante dela. Senhor, que esta vida que está caminhando, Pai, possa seguir rumo ao céu. Pois o Senhor diz na Tua Palavra que o que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Não deixa essa pessoa olhar para trás. Senhor, não deixa essa pessoa desistir. Não deixa essa pessoa, meu Pai, se envolver com o pecado. Pois está escrito, olhai somente para mim. Porque sou o autor e consumador da Vossa fé. Que cada um de nós, Pai, possamos crescer na sabedoria do Senhor. No temor do Senhor, na obediência do Teu Espírito. Que cada um de nós possamos ser, Pai, instrumentos da Sua glória. Instrumentos do Seu louvor. Que cada um de nós possamos ser, meu Pai, aquilo que um dia o Senhor teve um propósito para as nossas vidas. Tira, Senhor, dos nossos caminhos os impedimentos. Tira dos nossos caminhos as barreiras. Tira do nosso caminho todas as muralhas, meu Pai. E ajuda a nós caminharmos. Ajuda a nós seguirmos firmes. Ajuda a nós seguirmos, Senhor, constante na Tua presença. Ajuda a nós seguirmos avante, olhando para o Senhor. Pois o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos olhos. E desperta-nos para aquilo que é espiritual. Pois está escrito que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. São as coisas que o Senhor preparou, Pai, para aqueles que o Senhor ama. E eu sei que o Senhor ama muito esta irmã e este irmão. Aos que oram, Senhor, pela Sua família. Aos que oram pelos amigos, pelos irmãos. Aos que estão buscando conosco. Que o Senhor possa dar a eles, Pai. Sim, Senhor, força. Senhor, que o Senhor possa dar a eles ânimo. Que o Senhor possa dar a eles coragem. Que o Senhor possa dar a eles vigor. Senhor, segura nas mãos das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Fortalece aqueles, Pai, que estavam tão desanimados. Pensando, Senhor, até em voltar atrás. Não deixa essa pessoa parar, não. Não deixa essa pessoa desistir, não, Pai. Está escrito na Tua Palavra. Levantai-vos e andai-vos. Porque não será que o vosso descanso desperta a todos na oração. Desperta a todos no jejum. Despertam a todos na santificação. Senhor, despertam a todos para cumprirem o Teu propósito. Para cumprirem a Sua vontade. Despertam a todos, meu Pai. Para fazer a grande obra do Senhor. Repreenda os obstáculos, as muralhas e todas as barreiras. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Senhor, que essa pessoa seja livre de toda inveja. Seja livre de toda maldição. Que essa pessoa seja livre de todas as obras satânicas. Que essa pessoa seja livre, Senhor. De toda a força do maligno. E que esta mulher e que este homem, Pai, seja abençoado pelo Senhor. Seja próspero. Seja cheio do Teu Espírito. Seja cheio da Tua presença. Guarda, Senhor, a cada um. Sustente, Senhor, a cada um. Dá força a cada um. Dá ânimo a cada um. Dá coragem a cada um. Sustentando com o Teu poder, com Sua graça. Sustentando com a Sua virtude. E eu me coloco diante de Ti neste momento, Senhor. Para Te pedir, ó Espírito Santo. Ó Espírito de Deus. Ó Espírito Santo da verdade. Que o Senhor, com o Seu poder, com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Que o Senhor, com a Tua unção. Que o Senhor, com o Teu Espírito. Que o Senhor, com a Tua presença, meu Pai. O Senhor venha derramar sobre nós a sabedoria do alto. Senhor, nós não queremos fazer as coisas sem sabedoria. Nós não queremos agir como imprudentes. Nós não queremos agir como nércios. Nós não queremos agir como tolos, ó Pai. A Tua palavra diz, Vê de comandais, não como nércios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu Deus, dá-nos sabedoria dentro de nossas casas. A Tua palavra diz que a mulher sabe edificar a sua casa. Mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. A minha oração neste momento, meu Pai. É que o Senhor me dê sabedoria. A minha oração neste momento é que o Senhor me dê sabedoria. Que o Senhor dê sabedoria a esta irmã e este irmão. Dá-nos sabedoria para não cairmos no laço do passarinheiro. Dá-nos sabedoria para não entristecermos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria para não andarmos de qualquer maneira. A Sua palavra diz, meu Pai, que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir, porque o Senhor nos dará. Senhor, me dá sabedoria. Dá sabedoria no meu andar. Dá sabedoria no meu falar. Dá sabedoria no meu agir. Dá sabedoria no meu proceder. Senhor, me dá sabedoria. Me ensina a ser sábia, não aos meus próprios olhos. Mas sábia, através do Teu Espírito, Senhor, me dê sabedoria. Dê sabedoria a este irmão que está orando comigo agora. Dê sabedoria a esta irmã que está orando comigo agora. Dê sabedoria a este. Dê sabedoria a esta. Dê sabedoria a cada um, meu Pai. Porque o Senhor sabe a situação dessa pessoa. O Senhor sabe, meu Pai, essa mulher que já não sabe mais o que fazer. Esse homem, meu Pai, que já não sabe qual atitude tomar. Mas traga a sabedoria que vem do céu. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que é melhor a sabedoria que vem do Senhor do que a astúcia do homem. Dá-nos sabedoria. Dá sabedoria a essa mulher lá no seu trabalho. Dá sabedoria a este homem no seu ministério. Dá sabedoria a esta mulher no seu casamento. Dá sabedoria a este jovem na sua vida profissional, no seu estudo. Senhor, dá sabedoria a essa criança na escola. Senhor, nós Te pedimos sabedoria agora. Pois a Sua palavra diz, meu Pai, a Tua palavra nos afirma dizendo que nós temos que ser sábios. A Tua palavra diz ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque com a sabedoria se edifica a casa e com a ciência ela se firma. Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, purifica as nossas verdes espirituais. Arranque de nós toda a vaidade. Arranque de nós toda a soberba. Arranque de nós, meu Pai, todo o orgulho, Senhor. Todo o orgulho que quer nos destruir. Todo o orgulho que quer nos devorar. Todo o orgulho que quer destruir as nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos acobertar com o Teu sangue. Senhor, dá-nos livramento, Senhor. Livra-nos neste momento de todo o mal. Livra-nos de pecar contra Ti. Livra-nos de cair. Livra-nos de, Senhor, entristecer o Teu Espírito Santo. Livra-nos de todo o orgulho, de toda a soberba, de toda a vanglória. Livra-nos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, uma vida cheia do Teu poder. Dá-nos, ó Deus, uma vida cheia da Sua graça. Renova as nossas forças. Renova o nosso ânimo. Renova o nosso prazer na Tua presença. Arranque de nós, meu Pai, toda a rebeldia. Toda a desobediência. Porque o Senhor resiste aos soberbos. Mas dá graça aos humildes. Ensina-nos a sermos humildes, Senhor. Humildes, ó Deus. Pois a Tua palavra diz, ó Pai, que com humilde está a força. Que o Senhor nos dê força para vencermos o pecado. Força para dizer não para o engano. Forças para dizer não para a prostituição. Forças para dizer não para o orgulho. Forças para dizer não para a vaidade. Senhor, nos cubra com o Teu sangue. Cubra a nossa mente com o Teu sangue. Cubra a nossa casa com o Teu sangue. Cubra a nossa família com o Teu sangue. Cubra o nosso lar com o Teu sangue. Cobre, Senhor, a vida deste irmão com o Teu sangue. Livra-nos da inveja. Livra-nos da maldição. Livra-nos das obras de bruxaria. Livra-nos das obras de feitiçaria. Livra-nos do poder do adversário. Senhor, a nossa vida está diante do Teu altar. A nossa vida está diante da Tua presença, meu Pai. Senhor, dá poder para esta mulher. Dá poder para este homem. Dá graça, Senhor, dá ousadia. Dá virtude do Teu Espírito. Fortalece, meu Pai, a cada pessoa. Derramando, Senhor, a porção dobrada de Sua graça. A porção dobrada do Teu poder. A porção dobrada da Tua unção. A porção dobrada do Teu renovo. Tira essa frieza do corpo desta mulher. Esta mulher, meu Pai, que todas as vezes que ela procura fazer a Sua obra, o diabo se levanta contra ela, colocando impedimento para ela não cantar. Colocando impedimento para ela não pregar. Colocando impedimento para ela não chamar pelos dons do Espírito Santo. Meu Deus, amarre este demônio. Meu Deus, amarre este espírito maligno que está lutando contra esta mulher. Que está lutando contra este homem. Que está lutando contra este jovem. Que está lutando contra esta moça. Repreenda esta legião do diabo. Repreenda esta legião maligna. Repreenda, meu Pai, esta legião. O sangue de Jesus tem poder para repreender o diabo. O sangue de Jesus tem poder para repreender Satanás. Sai do caminho desta pessoa agora. Espírito das trevas. Demônio de impedimento. Demônios de muralhas. Demônios de barreira. Senhor, esta pessoa, meu Pai, que o inimigo quer parar ela espiritualmente. O inimigo quer parar ela fisicamente. O inimigo quer parar ela, Senhor. Não deixa o diabo parar ela, não. Porque a ordem do Senhor é para machar. A ordem é para machar. A ordem é para pelejar. Senhor, dá força a essa pessoa. Dá ânimo a essa pessoa. Dá coragem a essa pessoa. Dá virtude a essa pessoa, meu Pai. Para essa pessoa ficar firme. Para essa pessoa ser, meu Pai, prudente. Para essa pessoa ser forte, corajosa. Animosa, Senhor. Em tudo que ela for fazer. Derrame sobre esta mulher autoridade. Autoridade para expulsar os demônios. Autoridade para falar em novas línguas. Autoridade, meu Pai, para profetizar. Autoridade, Senhor, para ganhar almas. Autoridade, Senhor, para cumprir o ministério. Autoridade, Senhor, para cumprir a obra do Senhor. Nós cremos neste momento, Pai. Nós cremos neste momento, ó Deus. Que o Senhor pode destruir todas as cadeias da morte. Que o Senhor pode destruir, Senhor, todas as cadeias do inimigo. Pleiteia, Senhor, a nossa causa. Senhor, tem misericórdia. A Tua palavra diz, ó Pai. Que operando o Senhor, quem impedirá. O Senhor é mestre por excelência. O Senhor é doutor dos doutores. O Senhor, meu Pai, é tudo o que nós necessitamos. Abre neste momento, Senhor, as portas dos céus. Abre neste momento, Senhor, as portas dos céus. E faça essa pessoa dar a volta por cima. Que ao fraco, o Senhor dê força. Que ao que não tinha esperança, o Senhor renove a sua esperança. Que aqueles que não tinham vigor, o Senhor vinha dar vigor neste momento. Vigor nesta hora. Vigor nesse instante, meu Pai. Para que o Teu nome seja engrandecido. Para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, que neste momento, as portas do inferno não prevaleçam. Que neste momento, Pai, as doenças vão embora. A cura chegue. E essa pessoa receba do alto a libertação. Essa pessoa receba do alto a cura divina. Essa pessoa receba do alto a transformação. Essa pessoa receba dos céus a vitória que vem do Senhor. Toca, meu Deus, em cada família. Toca, meu Deus, em cada casa. Toca, meu Deus, em cada lar. Toca, meu Deus, em cada ministério. Toca, Senhor, na vida desta pessoa. O Senhor resplandeça a Sua glória. O Senhor resplandeça a Tua luz. O Senhor resplandeça a Tua bênção. Sobre cada irmão e sobre cada irmã. Assim, eu te peço. Assim, eu te agradeço. Estou certo da bênção, da resposta e da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Obrigado por ter feito comigo esses minutinhos de oração. Que Deus recompense a sua fé, o seu esforço. E lembre-se que a Bíblia diz, Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Que Deus te abençoe. Fique na paz. E até daqui a pouquinho, se Deus assim nos permitir.